Quando a gente pensa em sopa, logo associa a uma comida saudável, nutritiva, mas calma, não é bem assim não, porque muitas vezes a escolha dos ingredientes pode acabar com tudo. Quem vai explicar pra gente é a nutricionista Alessandra Guerra, que inclusive vai ensinar uma super receitinha. Falei certo, realmente às vezes a gente pode avacalhar com a sopinha que podia ser tão nutritiva? Sim, nem sempre uma sopa é saudável, sempre falo que é uma grande pegadinha do inverno, porque tem sopas que vem muito carboidrato junto, tem muito queijo, muita gordura, então ela deixa de ser uma preparação que poderia ser extremamente saudável com uma bomba calórica. Então deu vontade de aprender? Então anota aí os ingredientes, porque já já a nutricionista vai nos ensinar o passo a passo. Você vai precisar de uma xícara de abóbora em cubos pequenos, uma xícara de chuchu, uma xícara de abobrinha, uma batata doce, 200 gramas de peito de frango, uma folha de couve picada, um litro de caldo de legumes caseiro, uma cebola pequena também picada, um dente de alho, uma folha de louro, uma colher de sopa de salsinha e uma colher de sopa de azeite de oliva extra virgem. Então vamos iniciar o preparo da nossa sopa, é importante que vocês sigam essas etapas, cada alimento tem um tempo certo de cozimento, quanto mais tempo esse alimento cozinhar, muitas vezes mais nutrientes ele perde. Então a gente vai sempre iniciar pelas carnes, tá? Então minha panela está bem quente, se ela estiver bem quente não há necessidade alguma de botar o azeite, o azeite normalmente eu coloco no final do preparo. Se o frango grudar na panela é só colocar um pouquinho de água, depois acrescente a cebola e deixe refogando até que o caldinho seque. A gente só deu uma leve refogada, se quisessem aqui incluir um pouquinho de um tempero como uma cor, como um açafrão ou até mesmo uma páprica para dar uma corzinha nesse frango, são opções super válidas, tá? Mas a gente já vai começar a incluir os vegetais mais duros, então inicia com chuchu, abóbora cabotiá, que é aquela com a casca verde bem escura, a gente vai colocar o nosso carboidrato da receita, que é a batata doce, mas poderia ser uma batata salsa, poderia ser um aipim, uma batata inglesa, e já vou colocar a abobrinha também. Bom, para preparar essa receita eu usei um caldo caseiro, que é super simples de fazer e a gente pode ter sempre congelado no congelador. Então a base dele é cenoura, uma cebola e salsão, tá? A gente vai usar para o caldo tanto as folhas do salsão quanto os talos. Esse caldo a gente tem que cozinhar, esses vegetais a gente tem que cozinhar numa panela com água fria, com a tampa aberta, porque o objetivo desse caldo é reduzir pela metade para que o sabor desses legumes fiquem concentrados nesse caldo. Na metade do cozimento eu vou fazer um bouquet garni, que na verdade é um amarradinho de ervas, com as ervas que vocês tiverem em casa. Hoje aqui eu vou usar só salsinha, cebolinha e as folhas do salsão. Vou usar um talinho também. E esse amarradinho de ervas a gente vai amarrar ou com uma linha de costura que vocês tenham em casa, ou um barbante. O objetivo de amarrar essas ervas é que a gente possa tirar elas no final do cozimento e não precisar coar esse caldo. Ele é super simples de fazer e é um substituto ótimo para a gente não utilizar os caldos industrializados em casa, que são ricos em sal e são ricos em conservantes e também alguns em gordura. Bom, passaram os 15 minutinhos que a sopa está cozinhando. Agora, para finalizar ela, a gente vai incluir as folhinhas de couve picada. Então, no lugar das folhas de couve, a gente podia colocar folhas de couve-flor, rúcula. Às vezes tem uma alface dando sopa na geladeira. No inverno é uma ótima maneira de a gente consumir os vegetais folhosos, tá? Acrescentar um pouquinho de salsinha picada. E agora que eu já vou temperar, vou acrescentar uma pitada de sal. Verão que o sal só vai no final do preparo, né? Para ele não apurar muito. Coloca um pouquinho de pimenta. Só vamos esperar uns 2, 3 minutinhos para que essas folhas murchem um pouquinho. Nossa sopa já ficou pronta. Agora eu vou desligar o fogo e o último ingrediente que eu vou colocar é o nosso azeite de oliva. Então tá aí uma super dica para vocês aí de casa, para aqueles dias mais frios, né? Nada como uma sopinha. Então eu vou encerrar a reportagem provando, até porque pela combinação de ingredientes vocês sabem muito bem que deve ter ficado uma delícia. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legenda Adriana Zanotto